Música Segundas intenções Falando a respeito do tema do programa de hoje aqui no Segundas Intenções, né? Porque quando nós nos envolvemos com alguém, nem sempre nós nos damos conta de algumas características nocivas dessa pessoa. Estamos tão envolvidos emocionalmente que a gente acaba por ignorando alguns sinais que são dados logo no início. E depois de um tempo, quando o encantamento diminui, faz parecer que as lentes dos nossos óculos da vida real começam a desembaraçar. E aí nós nos damos conta de que estamos em um relacionamento recheado de brigas, de discussões e ao lado de alguém que não nos completa, nem mesmo nos faz mais feliz. É o tal do relacionamento tóxico, que pode fazer mal à saúde do relacionamento e também mal para a saúde de quem está dentro dele, não só para o relacionamento. Bom, é por isso que eu converso hoje com a nossa entrevistada do dia, Bianca Galindo, psicóloga. Boa tarde, tudo jóia? Boa tarde, Tati. Tudo jóia? Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Depois de toda essa contextualização que eu fiz, para a gente abrir essa discussão sobre relacionamento tóxico, que até teve uma época que era até, entre aspas, modinha falar, né Bianca? Eu quero que você explique, né, com a parte mais técnica falando, o que é então um relacionamento tóxico, por favor. Então, Tati, de uma forma simples para a gente compreender, o relacionamento tóxico, ele é um relacionamento à base de manipulação e falta de respeito dentro do relacionamento. Então, quais são algumas características disso? Ciúme excessivo, manipulações, brigas, discussões, menos preso da pessoa que ataca e diminuição. A pessoa costuma ter um grande poder sobre a outra pessoa, querendo diminuir ela, faz com que ela não se sinta bem em ser ela própria. Então, como você falou, Tati, ninguém inicia um relacionamento achando que vai ser ruim, achando que vai dar errado, no entanto... Que vai sofrer. Porém, o relacionamento tóxico, ele já demonstra alguns indícios lá no comecinho, quando o outro, né, a gente pode dizer que o relacionamento tóxico, ele pode acontecer maiormente entre homens para as mulheres. Na maior parte das vezes, na maior parte das vezes é isso, pode acontecer entre as mulheres com os homens quanto de ambos, né? Então, a maior dificuldade é a pessoa compreender, porque quando tá naquele comecinho do namoro, a pessoa costuma pensar só no lado positivo de tudo. Ah, não, ele vai mudar, eu vou mudar ele, aquilo ali é simples, fichinha, mas no decorrer do tempo só piora. Aquela conversinha, ah, você não deveria usar essa roupa, você não podia, não se maquia assim não, quem que você tá querendo chamar atenção? Por que que você se veste assim ou assado? E aí, lá no comecinho, isso parece cuidado. No decorrer do tempo, você começa a observar que não é mais cuidado, e sim uma possessividade, porque ele quer ter posses sobre você. Aí que começa outro sinal de relacionamento tóxico, o isolamento, porque essa pessoa começa a menosprezar tanto a outra... Que ela passa até a acreditar. Acreditar, não querer mais estar perto de outras pessoas, porque as outras pessoas vão observar que aquilo ali não tá sendo natural, saudável pra ela, vão tentar abrir os olhos dela, Mas como ela não vai estar querendo ouvir a outra pessoa, prefere se isolar do que ouvir a outra pessoa. Então, normalmente, o relacionamento tóxico é muito complicado da pessoa conseguir sair dele. Por quê? Porque ela começa a acreditar que tudo aquilo ali que o agressor fala é realmente verdade. Que ela realmente provoca as brigas, que ela realmente provoca ao usar uma roupa, ela provoca ao se vestir bem e se maquiar e se cuidar, querer falar com outras pessoas, querer estar em um ciclo de amigo, entendeu? E aí ele começa a cortar tudo. Então, por isso que além de toda essa causa da manipulação, também tem as proibições. Você não faz isso, você não faz mais aquilo, você não faz mais aquilo ou outro. E a pessoa vai começando a criar uma dependência emocional sobre o agressor e muitas das vezes é por isso que ela não consegue sair desse relacionamento tão tóxico, né? Você falou das proibições. E com relação às críticas desmedidas que há dentro de um relacionamento? Isso acaba destruindo ainda mais a pessoa que está sendo, de certa forma, agredida psicologicamente, né? Por quê? Ela passa a acreditar que aquelas críticas são verdades. Então, por exemplo, se você me fala que eu sou legal, bonita, tal, 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 eu vou acreditar naquilo. Mas se você começa a me criticar absurdamente, eu vou começar a acreditar naquilo ali também. Faz parte do nosso cérebro assimilar que aquilo ali faz parte de nós. Então, ela começa a criar essa dependência emocional porque ela acredita que essas críticas são reais, são verdades. Meu Deus. Bianca, com relação à sensação de que você está o tempo todo pisando em ovos, né? Quando estão juntos, é um sinal também? Eu preciso medir o que eu vou falar? Eu preciso pensar duas vezes a roupa que eu vou usar? Eu estou assim? Isso são sinais também? São sinais, Tati. Por que que são sinais? Porque a pessoa não consegue se sentir mais confortável estando ao lado da pessoa que ela ama. Ao lado da pessoa que ela divide a vida. Então, ela não consegue mais ser ela mesma porque se ela é ela mesma, ela vai ser mais uma vez criticada, mais uma vez retalhada por essas questões que ele não quer que ela se sinta bem. Porque se ela se sentir bem, ela mete o pé na bunda dele e acabou. Entendeu? Então, é mais simples ela acreditar naquilo ali, mas ela não consegue se sentir à vontade em estar perto dele. Porque sempre quando está perto, é discussão, é briga, é isso e aquilo, muitas críticas, a pessoa começa a se sentir reprimida em estar naquele mesmo ambiente que ele está. Para os amigos e os familiares desse casal, onde há um relacionamento tóxico, esses são sinais também que eu devo estar atenta para proteger, para cuidar, para dialogar com essa pessoa, né? Estamos aí dando o exemplo de um casal que o homem é o agressor. Então, são sinais que eu posso ficar atento a essa mulher, a essa vítima? Sim, Tati. Só que vocês têm que observar isso enquanto há tempo. Porque enquanto ela estiver podendo estar no meio de vocês, ótimo, você tenta abrir os olhos dela de uma forma que ela não se sinta imposta àquilo, né? Mas, na maior parte das vezes, se não correr enquanto há tempo, ele tira essa privacidade dela ter outros contatos. Principalmente com família e amigos, porque ele não quer que a família dela demonstre para ela que aquilo ali não é saudável. Então, o que fazer? O término desse relacionamento é a única e possível solução? Como lidar dentro de um relacionamento tóxico, Bianca? E 99% das vezes, sim. A maior solução é fazer o rompimento desse relacionamento e passar por um tratamento para cuidar de tudo isso que gerou dentro da pessoa que sofreu a agressão. Porque isso, como eu falei, gera baixa autoestima, gera dependência emocional, gera muitas coisas que fazem com que essa pessoa não se sinta mais bem em se relacionar com ninguém. Porque ela acha que aquilo ali, a frustração foi tão grande que ela acha que aquilo ali é o que ela vai ter para o resto da vida. Então, muitas das vezes, ela não consegue mais se relacionar com outras pessoas. Por isso, um bom tratamento. Mas, qual foi a pergunta? Se o término é a única solução. É, sempre, 99% é a solução básica. Maravilha. Bianca, muito obrigada. Adorei conversar contigo. Um assunto, relacionamento tóxico, como eu comecei essa entrevista falando por um tempo, foi meio que modinha até. Mas a gente precisa sempre estar voltando nesse assunto, sempre batendo nessa tecla. E sempre em prol dessas vítimas também, né? Obrigada, viu? Obrigada, Bianca. Bom, a casa sua vai para o intervalo e na volta vai rolar sorteio para o circo. E tem, claro, o Mário Verdão com babados e boatos. Então, você não sai daí, é rapidinho. E aí E aí E aí E aí Tchau.